Música Querido amor, recordo no silêncio a nossa aventura Ao luar, como crianças nós fizemos tantas juras Querido amor, lá fora a chuva cai num misto de loucura Olhe o céu, procurem vão a tua imagem de ternura Eu já não sei há quanto tempo eu te amo Eu já não sei há quanto tempo te procuro Eu já não sei há quanto tempo por ti chamo Eu já não sei há quanto tempo, querido amor Querido amor, pergunto ao espelho que me diga onde estás E o silêncio da resposta por ti me faz sofrer mais Um querido amor, sei que errei e por isso peço perdão Só quem ama pode saber o que é a dor da solidão Eu já não sei há quanto tempo eu te amo Eu já não sei há quanto tempo por ti chamo Eu já não sei há quanto tempo, querido amor Eu já não sei há quanto tempo eu te amo Eu já não sei há quanto tempo, querido amor Eu já não sei há quanto tempo, querido amor Eu já não sei há quanto tempo eu te amo Eu já não sei há quanto tempo, querido amor Eu já não sei há quanto tempo eu te amo Eu já não sei há quanto tempo, querido amor Eu já não sei há quanto tempo, querido amor Eu já não sei há quanto tempo, querido amor A festa não é o mais